A capacidade do lago da barragem é de 32 milhões de metros cúbicos de água. O plano era de que o lago estivesse cheio entre fevereiro e maio do próximo ano, mas em menos de três meses, quase 70% do local já está alagado. Essa barragem vai garantir o abastecimento de toda a região que é abastecida pelo rio Pochim, que é cerca de 40% da região de Aracaju, que vai ser beneficiada durante todo o período do ano. Não vai haver mais risco de racionamento pelos próximos 30 anos em Aracaju. Para que a barragem fosse construída, alguns proprietários rurais foram indenizados e a DESO precisou fazer análises, inclusive de patrimônio histórico, para evitar que sítios arqueológicos fossem inundados. Os estudos de impacto ambiental para a construção da barragem começaram em 2001, mas ela só começou a ser construída de fato em 2007, quando os recursos para as obras foram garantidos. As expectativas são bastante boas. O lago tem em média 15 metros de profundidade e hoje ele já está com 11 metros preenchidos. A água que hoje está na barragem, ela continua pelo rio Pochim. Não deixou de ocorrer o fornecimento de água, porque a captação nossa fica próxima da universidade. Nós temos a Estação de Tratamento de Água do Pochim, que fica bem próxima onde é que fica a universidade, aqui na divisa de Aracaju com São Cristóvão. No período em que houver pouca chuva, a barragem vai permitir que essa vazão do rio permaneça mesmo. Então, assim, nós já estamos usando a água da barragem já, porque mesmo com esse período de chuva, ainda uma parte da água é liberada para que o rio não fique sem vazão. A construção da barragem é considerada uma obra estratégica. Isso porque é o lago artificial que vai garantir o fluxo de água durante o inverno no rio Pochim Açú, um dos mais importantes para o abastecimento da capital e de parte da região metropolitana. Até a época de seca, tanto a vazão do Pochim quanto o Pitanga diminui muito. Então, o objetivo dessa barragem foi você ter água acumulada, de maneira que, nos momentos de estiagem, você mantivesse a mesma vazão, ou seja, você não está desperdiçando água de chuva. Durante o período de chuva, você tem uma vazão muito grande, essa vazão, parte dela fica retida da barragem e é utilizada no período de estiagem. Então, o que você tem uma vazão muito grande, você tem uma vazão muito grande,